Meu coração está radiante Mas te infeliz acho que é amor Quando eu te vejo chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que eu mais quero é te dar um beijo E o seu corpo a periciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar O que eu mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar